Oh, bendita e santa A senhora é tudo para mim Por isso eu quero sempre reconhecer E preciso, preciso de Ti Aonde eu estiver Quero ter minha fé Firmada em Ti Pois não quero esquecer Um instante sequer E preciso, preciso de Ti És a minha grande fortaleza Em quem posso firme confiar Porque sei que nas horas difíceis da vida A senhora não me faltará Na alegria, na tristeza e na dor Quero sempre lembrar-me de Ti Quero sempre sentir Oh, bendita, oh, rosa Tua graça Recair sobre mim Teu imenso amor Sem medida Tua graça Divina Sem par Me motiva a lutar E o mal não temer E o Teu nome, oh, rosa E o Teu nome, oh, rosa Exaltar No transitar No transitar Nesta vida Enquanto aqui Eu peregrinar Quero ser sempre Conduzida Conduzida por Ti E Tua luz Os meus passos Guiar